Música Conselheiro Máximo Partido Conto apoia chefe governo a torrala remodelação do oitavo governo. Conselheiro Máximo Partido Conto José dos Santos Naimor e Bucar Hateten Conto apoia a decisão do primeiro-ministro Tauru Matanduaknian Quando a remodelação da estrutura do oitavo governo Não é belirade a qualidade de serviço. Naimor apoia a decisão do seu governo a torrala remodelação O desonera membro do governo Balong Não é durante o desempenho do serviço. A minha apoia também é o primeiro-ministro de competência. Quando a segurança do governo, o governo não sai. O governo não vai servir o povo. O governo não vai servir o primeiro-ministro de competência. O governo não vai servir o primeiro-ministro de competência. O governo não vai servir o primeiro-ministro. O governo não vai fazer o primeiro-ministro de competência. no Ida Independente. Enquanto membro-governo, esse partido contou, naram a Tama e a lista exoneração. Agostinho da Costa, Fátima Pereira, Xemén.